Parabéns, vamo alto. Bem-vindos à 20ª jornada da Liga Portuguesa de Cromos. Na jornada anterior, assistimos a mais jogos que não alteraram os lugares da frente. Mesmo assim, apenas o Sporting conseguiu uma vitória folgada, o que demonstra que não há jogos fáceis nesta competição. Nacional ganhou a União da Madeira e, com isso, trocaram as últimas duas posições. Nesta jornada, o destaque vai para as tarefas mais complicadas de Braga e Benfica, a jogarem fora de casa com equipas motivadas e em ascensão. O Sporting aparenta ter a tarefa mais facilitada com a académica, mas já houve equipas que perderam pontos com tanto ou mais favoritismo. Ora, vamos lá então dar início à 20ª jornada, malta. Podem ver que, agora vou já fazer aqui um reparo rápido, podem ver que já tem aqui emblemas do Tondela e do União da Madeira. Pois é, malta. Finalmente, o André não foi lançado e então tivemos direito de emblemas. Claro que está que não podia deixar a oportunidade de colocar finalmente aqui uns emblemas de jeito das outras. Até gosto mais das outras. Podem ver, deixei ainda todos os outros. Acho que ficam até muito mais engraçados. Prefiro assim sem qualquer margem do que com a margem branca. Portanto, vamos deixar assim. Todos eles agora já têm emblemas em cards que fica muito mais fixe. Portanto, começamos aqui o primeiro sorteio com... Se conseguiu tirar... 31. 31 é o Aroca. Portanto, gol do Aroca já. Maurídeis é dar uma vantagem inicial ao Aroca. Vamos ao segundo sorteio, malta. 78. 78 é gol do Benfica. Talisca. Benfica também já a começar a ganhar. Em casa do Moreirense. Não é um jogo fácil para o Benfica. E muito menos para o Moreirense, claro está. 48. Olha, gol do Tondela. Deve-lhe estar a dar sorte. Aqui o novo emblema. Romário Baldé. Tondela ganhar em casa do Nacional. O Nacional está bem precisado de pontos. Mas o Tondela também. Não todos, não é? 14. 14 é gol do Porto. Porto começa no 13. Achou, não é? Exatamente. Portanto, Corona. Corona já a dar uma vantagem ao Porto. Porto e Benfica já com vantagens iniciais. Vamos lá. Seguinte. Seis. Seis será gol do Guimarães. Josué. Portanto, Guimarães já com também uma vantagem inicial. Vamos lá ao seguinte. 61. Portanto, gol do Boa Vista. Boa Vista a ganhar em casa frente ao Braga. Boizinho. Portanto, Boa Vista a ganhar ao Braga 1-0. Vamos ao seguinte. 31. Já tinha marcado, não é? Já, é verdade. Maurídez, Abizar. Maurídez, Abizar, 2-0. Aroca a ganhar ao Passos de Ferreira. Seis. Agora, outra vez também é bizarro. Josué. Guimarães, meia bizarro. Vou baralhar isto bem, mal. Penso eu. Mas vou tentar tirar aqui mais dos meios. Não é fácil. 109. Portanto, o primeiro não-gogo aqui desta jornada. Vamos lá. Seguinte. 36. Passos de Ferreira a reduzir, se não me engano. Não é gol do Aroca. Não é gol do Aroca. É mesmo o último. Davi de Simão. Portanto, 3-0. Aroca já aqui a aplicar goleada ao Passos de Ferreira. 81. Gol do Marítimo. Já estão aqui a saltar os cromos todos. Diego Sousa. Diego Sousa a dar a vantagem ao Marítimo. Frente ao Globo Nenses. Vamos ao seguinte. 19. Mais um gol do Porto. Teio. Cristiano Teio. Agora acertei. É o nome certo. Cristiano Teio. A aumentar a vantagem do Porto. 2-0. 16. Mais um gol do Porto. Brahim. Portanto, o Porto, num curto espaço de tempo, aumenta de 1-0 para 3-0. Estão a ver? Vem uma data deles seguidos. 98. Não gol. Portanto, este não conta. 40. Agora sim. Gol do Passos de Ferreira. Passos de Ferreira a reduzir. Andrezinho. 3-1. Vamos ver. Olha aqui a quantidade. Que vem. Vamos tentar tirar aqui um do meio. 112. Não gol. Já vamos com 3. Nesta jornada. 62. Ui. Boa Vista aumenta a vantagem. 2-0 frente ao Braga. Zé Manuel. Surpresa. Surpresa no Bessa. 2-0. 114. 114. Não gol. 4. Não gol. Não gol. 111 Mais um não-golo 5 não-golos Vamos aqui a dois seguidos Vou pegar aqui o mesmo aqui do meio 9 Milhão da Madeira a reduzir Em casa do Guimarães É o Luiz Martins 2-1 O Afonso Henrique Agora dois jogos ainda a zero E um deles é o Sporting 60 Olha, é um dos que estava a zero Setúbal, é ganhar em casa do Rio Ave Oh, oh André Horta Era fanada fácil aqui para o Setúbal E mesmo assim já está a ganhar em casa do Rio Ave Rio Ave tem estado muito bem neste campeonato 0-1 André Horta A desbloquear o marcador E vamos agora ao próximo 53 Oh, 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 oh Resposta indiata do Rio Ave E a Zalda Nem deixou comemorar 1-1 Agora o único jogo é mesmo o do Sporting O único jogo é zero 118 Não gol Aqui um bocado já vou ter que começar a contar Apesar de achar que ainda estamos assim um bocadinho longe do final 111 111 Não gol Isto tinha saído há bocadinho também, não era? Portanto, agora tivemos muito não gol Agora nestes últimos sorteios 7 já 1-7 Está bem? Olha, 114 Novo Não gol E vamos com 8 já Vamos lá ver o que é que vem a seguir aqui 5 Guimarães Guimarães aumenta de novo a vantagem Sare Portanto, pontinho para o Guimarães Pontinho não Gol Portanto, vou começar a contar 4, 7, 10, 11 14, 16, 18 E mais 8, se não me engano, não é? É, 26 Portanto, faltam 4 sorteios, malta Para terminarmos esta jornada 44 Olha o gol do Nacional O Nacional a empatar O Washington O Washington A empatar para o Nacional 1-1 10 Olha, não da Madeira a reduzir Grande jogo que temos de ter aqui Cádiz 3-2 Guimarães ainda na frente E já não falta muito para terminar 109 Não gol Portanto, já vamos com 9 não gols Exatamente Vou só confirmar Portanto, 9 não gols 12 14 17 20 22 25 27 29 Falta mesmo 1 1 sorteio, malta Vamos aqui ao último Difícil 37 Terminamos então com um gol do Passos Ferreira Se não me engano É exatamente mesmo Marcado Bruno Moreira Portanto, Passos Ferreira ainda reduz Mas já não é o suficiente Para dar a vitória ao Arouca E portanto, malta Com isto finalizamos então esta jornada Resultados da 20ª jornada Guimarães 3 União da Madeira 2 Estoril 0 Porto 3 Sporting 0 Académica 0 Arouca 3 Passos Ferreira 2 Nacional 1 Tondela 1 Rio Ave 1 Setúbal 1 Boa Vista 2 Braga 0 Moreirense 0 Benfica 1 E Marítimo 1 Boonenses 0 Na classificação geral Podemos ver que o Porto Distancia-se de novo do 2º classificado O Sporting Partilha agora essa posição Com o Benfica Conseguiu mais uma vitória A sua 8ª consecutiva Braga vê os 3 lugares timeiros Cada vez mais bons Após esta derrota No Bessa Boonenses continua Tranquilamente no 5º posto Mais para baixo na tabela Entre o 9º classificado Arouca E o 15º O Tondela Está tudo muito equilibrado Enquanto que os 3 últimos Precisam urgentemente de pontos Para se salvarem Se continuar assim Apenas um deles Conseguirá manter-se Nesta Liga Na próxima jornada Benfica visita o Restelo E a vizinha se tarefa Complicada para as águias Enquanto que o Porto Recebe o descansado Arouca Já o Sporting Joga em casa Com o Rio Ave Que apenas obteve 1 ponto Nos últimos 3 jogos Destaque ainda Para o Braga Que joga contra o Aflito Estoril Portanto malta Estas e mais algumas razões São o suficiente Para vos convidar A assistir À próxima jornada Da Liga Portuguesa de Cromes Tchau